Se vão sete rodadas, já vão para a oitava e esses times não dão nenhum indício de que vai contar alguma coisa. Isso tudo faz com que o esporte vire referência, que os jogadores queiram ir jogar no esporte. Onde a gente imaginava que os jogadores do Quilates e do Marloni, que foi campeão brasileiro ano passado, veio ao Fluminense, o próprio Michael Leite que estava no Palmeiras, o Diego Souza que foi contratado ano passado. Então isso tudo mostra que o esporte é uma referência hoje no futebol brasileiro. que paga em dia, que tem sendo treinamento, que tem estrutura, técnico a longo prazo, mais longo hoje. Hoje todos os jogadores, se tiver, se chegar uma proposta do esporte, eles pensam direitinho.